Senhoras e senhores, hoje nós temos um torneio só de Bs de letra grega Oricalcum com o Omega, Amaterius com o Alpha, Solomon com o Circa e o Perseus com o Pi Vamos nessa! Primeiro combate, o Alpha e o Omega, o Amaterius e o Oricalcum, vamos lá! 2, 1, let it rip! Lá vamos nós, olha aí, Oricalcum com o Omega, lá vem o Alpha com o Amaterius E galera, hoje eu não coloquei o Baldur porque ele é um Dual Layer, ele ia perder fácil Então pra homenageá-lo, estamos utilizando a skin roxa aqui no nosso bem-estar, primeiro ponto pro Oricalcum Que aliás, eu quero ver aí quem é que consegue identificar de qual arena do Beyblade Burst App é essa arena, viu? Quem acertar, eu dou aquele like! Estamos aqui na segunda rodada, o primeiro ponto foi do Oricalcum e lá vamos nós, ó Centralizada ali, Amaterius no centro, que tá sem level chip Tá só esperando o Oricalcum descer no momento, tá com a gimmick vermelha ali Tá com a barreira ativada, Locker ativadão Agora, saiu a barreira e caindo, ó Segundo ponto do Oricalcum, gente É uma beleza a Hasbro ter conseguido lançar um Bey tão raro desses É uma tenda que foi bem difícil de achar aqui no Brasil Terceira rodada, Oricalcum Aí vai ele, Amaterius vermelho do Random Booster Lá vamos nós, vindo com o seu Anchor pra cima do Oricalcum Que tá segurando os ataques muito bem Olha só, tá pegando bem embaixo, o Anchor tá raspando muito O Oricalcum tá vivíssimo e ele avança pras finais Vamos pro próximo combate Na segunda luta nós temos aqui o Sigma do Solomon contra o Pi do Perseus Vamos lá Lá vai ele, olha aí, Perseus E agora, Solomon Lá vai Sigma contra o Pi Lá vamos nós, tá lá centralizado o Perseus Só esperando o seu adversário chegar Esse aí é o ex-Bey do Bassari O que é o curioso do Solomon É que ele não teve um monte de outras peças com sua respectiva letra Olha aí, ele vindo novamente, clodindo Olha só isso, gente Dois pontos para o nosso Solomon Aqui, caramba Bassari aí querendo tirar o atraso Já pensou se o Solomon é o Bey que vai pras finais Vamos novamente Vamos andar inclusive ele primeiro Três, dois, um, let it rip Lá vai ele Solomon Perseus Segunda rodada Eu não acredito que o Bassari já abriu com o Eclosão, gente Vamos lá Agora aí Se vingando Dois a um Vitória aqui do Perseus Mas também no último do ponto Quem diria E a gente vai alternando Agora o Perseus vai primeiro Três, dois, um, let it rip Lá vai ele Olha o Perseus Olha o Solomon Aí a gente vai pra mais um round Placar dois a um nesse momento Já pensou se o Bassari vai pras finais Que que é isso? Tá centralizado Jig, Barry, Dash Jogou pra trás novamente Olha o impacto grande Pera aí Olha o final Inclusão outra vez Inclusão outra vez Quatro a um Solomon Tá indo pras finais Então agora na batalha do terceiro lugar Galera Não acredito Mas aqui lutando pelo bronze Perseus contra a Matéria Usamos nessa E aí Jesus, um, let it rip Lá vai ele Olha o Perseus Lá vem agora A Matéria Os dois aqui tem escamas Uma do Amaterius Que é a sua escama livre E a outra Gastável Do Savior Vamos lá Vejamos aqui Perseus Vai conseguindo aqui O primeiro ponto Placar aqui Um a zero Vamos agora Alternando Mandando aqui O Amaterius Primeiro Atenção Três, dois, um, let it rip Lá vai ele Tem agora O outro bem Lá vamos nós Atenção Quem diria Que lutando pelo bronze Estaria o Perseus Imaginava que ele ia para as finais Mas esse não foi o caso As matadas de Venglad Sempre são surpreendentes E hoje a gente viu isso Acontecendo de novo Indo para trás O Amaterius Recuperou um pouquinho de pé Mas aí ó Cheio de giro Mais um ponto Para o Perseus Aqui Dois a zero Agora mandar ele indo Primeiro Atenção Três, dois, um, let it rip Lá vai ele Perseus Amaterius Inclinadão Lá vem ele Olha o Anchor Quase se joga para fora Mas ele está veloz Mergulhando novamente Vem a batida Segurando ali embaixo Atacando novamente Quer destabilizar o Anchor E consegue isso com facilidade O bronze portanto É do Perseus E agora a gente vai para as finais E agora que estamos Para a batalha final Que vai ser de cinco pontos O Oricalcum Comprou o Solomon Que fez vários Slow Bursts Para cima do Perseus Vamos nessa E tem dois, um, let it rip Lá vai ele Solomon Lá vem agora Oricalcum Lá vamos nós galera Essas aqui são as finais E vamos ver Quem é que vai juntar Cinco pontos primeiro Vamos ver Se o Solomon Vai fazer esses Slow Bursts Igual ele fez Para cima do Perseus Chegando no final do giro Ele estava mais pesado E então causou Aquelas eclosões Atenção Quem é que vai pegar o primeiro ponto Oricalcum Se afastando do Solomon Fim do giro, fim do giro Atenção A batalha é bem acirrada O primeiro ponto É do Oricalcum 1 a 0 Esse Oricalcum Inclusive é a versão Da Hasbro Vamos lá Oricalcum 3, 2, 1 Let it rip No campo E agora lá vem ele Olha aí Lá vem ele Solomon Sigma contra o Omega Está lá centralizado Com o Octa Aí Solomon Vai se aproximando lentamente Com o seu Fusion Vem na batida Atenção Vai pegando bem embaixo Cuidado para não raspar no chão Atenção Octa recupera o equilíbrio Foi para trás Atenção Batida De novo Segundo ponto Do Oricalcum Mais uma vez galera Colocamos o B no lançador Solomon vem primeiro E aí depois vem Ó Oricalcum Em seguida Atenção Sua gímica ali ativada Você vê o centro da camada de energia Vermelha ali Indicando Que sua proteção e explosão Está ativada Mas depois Ela vai se desgastando Ficando amarela Por enquanto Oricalcum está indo bem Já perdeu aí o buff Atenção Solomon raspa o 2B no chão E é o terceiro ponto Mas cuidado Quem ainda pode ter Uma eclosão Gente Que diria O Bay da Hasbro Indo para frente E 321 Let it rip Lá vai ele Solomon E 321 Let it rip Lá vai aí Ó Atenção Para enfrentar o Oricalcum Mas vamos nós Somente o placar de 3x0 O Oricalcum Está aí Levando a dianteira Mas nunca se sabe Se a gente pode contar Um overfinish Uma eclosão E começar a virar esse placar Somente o 3x0 O Oricalcum girando mais Cuidado aí Com o fusão magrinho Embaixo Está tirando o equilíbrio Ele vai se afastando E com o Alter ajudando Pera aí Pera aí Não É mais um ponto aí Ó O ômega 4x0 Eu não estou Acreditando Mas vocês estão vendo Só não teve eclosão ainda E 321 Let it rip Lá vai ele Olha aí o Oricalcum Lá vem ele Solomão Pegando impulso Olha aí Assumindo o centro novamente Se afastando seu adversário Ele assume o centro Mergulha novamente Solomão vem aí Passa ao redor Centralizado Desviando novamente Desviando novamente Vem a batida Atenção Batendo com o seu 2B O fusão contornando Segurando ali o impacto Passa ao redor novamente Passa ao redor novamente Segurando aí Atenção Oricalcum raspa o 2B No chão E vitória perfeita De 5x0 Do Oricalcum Gente Olha que esse aqui É o Oricalcum Da Hasbro Curtiu o torneio? Se inscreve aqui no canal E aqui do lado A gente tem mais dois Pra vocês De Fênix E também Só de dragão Não deixem de se inscrever Galera E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima